Música Idealizadora desse evento tão lindo, Vânia Alonso. Conta pra gente como que isso tudo foi pensado. A festa começou em 2007, quando a gente reunindo amigos aqui pra fazer churrasco, pra fazer uma festinha intimista, a gente começou a pensar em fazer duas coisas ao mesmo tempo, reunir os amigos e poder fazer o bem. E aí a coisa foi tomando força e em 2017 eu fiz a décima edição dessa festa beneficente. Conta pra mim, esses brinquedos todos vão pra onde? Esses brinquedos vão pra três instituições com crianças de vulnerabilidade, três abrigos, cada uma com 50 crianças. Mas eu já vi, né, Isa, que a gente já arrecadou mais brinquedos. Então a gente vai beneficiar uma ONG do Grajaú com o restante dos brinquedos que a gente arrecadar. Gente, não é uma festinha não, viu? Tem de tudo aqui, tem DJ, tem banda, todo mundo é voluntário? Como que funciona? Todo mundo é voluntário. As únicas pessoas que a gente paga é a faxineira, o segurança. Faxineira e o segurança. Alguns patrocinadores ajudam a bancar a festa com gelo, banheiro químico, pagar essa galera que trabalha aqui pra tudo acontecer. Então você tava me falando aqui nos bastidores que ano que vem tem mais. E quem quiser participar, o que faz? É só chegar, gente. O ano que vem a gente vai fazer de novo uma nova divulgação. A gente tem a página do Instagram, festa beneficente, underline gold. É só chegar, todo mundo é bem-vindo. Eu só quero que essa corrente do bem cresça. Marcelo Ribeiro é o DJ, residente da festa. Conta pra gente. Tá aqui desde a primeira edição, sem faltar. Sim, sim. Ajudar as pessoas que precisam é sempre muito importante. A gente não pode esquecer disso. Ajude, sempre. Marcelo, e parece que você teve, assim, uma participação fundamental pro retorno. Que a festa ficou cinco anos parada, foi isso? Sim, sim. A Vânia ficou meio atarefada com os trabalhos dela e deixou um pouco de lado. Falei, pô, Vânia, vamos voltar com esse projeto, ajudar as pessoas. Quem é carente sempre precisa. E aí fiquei, fiquei no pé dela até que estamos aí, ó, com a décima primeira edição. Camila, você tava me contando aqui que você vem nessa festa já tem algum tempo. Sim, já tem algum tempo, já pelo menos nos últimos sete anos que eu frequento essa festa. Conheci ela como convidada, depois me tornei patrocinadora, abracei a causa, ajudo também aí no staff das produções. E os presentes? Você já acompanhou a entrega alguma vez? Sim, já acompanhei a entrega com a Vânia uma vez. Não acompanhei na hora da entrega, mas participei da triagem, da escolha, né, das instituições que queriam ser doadas. E como que é o sentimento? Ah, cara, é um sentimento de muita satisfação. Conhecer pessoas, falar sobre o assunto, né, de que outras pessoas precisam ser olhadas de forma diferente. Então isso que dá a maior satisfação de ver de pessoas, assim, que querem ajudar, que querem participar e que tá sempre somando com a gente. Pra quantas crianças foi doar aquele brinquedo? 150 crianças. Rapaz, é muito, né? É muito. Você trouxe brinquedo? Trouxe. Qual brinquedo você trouxe? Muitos. 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 Obrigado.